Muito bem, mais uma aula sobre operadores do Excel. E nessa aula vamos falar sobre o operador de texto. Operador de texto é o e-comercial, esse que está aparecendo na tela para você. O operador de texto tem a funcionalidade de concatenar informações, ou seja, juntar informações. É algo simples, porém tem alguns detalhes e algumas aplicações que eu considero interessante e trouxe aqui para vocês, para nós fazermos alguns exemplos. Vamos ao exemplo 1, que é o exemplo mais simples. Nesse exemplo 1, eu quero que nessa célula de baixo, ele concatene as duas informações de cima, no caso, o meu nome e o sobrenome. Coloquei o sinal de igual, vou selecionar a célula do meu nome, coloco e-comercial e seleciono o sobrenome. Vejam que de forma muito simples. Você que já fez as aulas anteriores, a lógica é a mesma, né? Entre a referência e outra, eu tenho o operador. Aperto o Enter e ele vai concatenar essas informações para a gente. Bom, eu trouxe aqui o exemplo do nome, porque eu sei que você logo sentiria falta do espaço. Eu estou trabalhando com o texto. E quando eu trabalho com o texto, a referência relativa, ela é referenciada da mesma forma. Ela é uma referência de célula. Só que a referência absoluta, ela tem um detalhe a mais. Detalhe esse, que inclusive nós vimos lá na formatação personalizada. Lembra que lá, nós fizemos um exemplo com data, usando o texto Florianópolis? Então, quando nós usamos esse texto, eu disse para você que nós usaríamos aspas para poder referenciar texto. Inclusive, eu falei que em funções, nós também precisamos de aspas para referenciar texto. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós queremos aqui concatenar três informações. Eu preciso do nome, eu preciso do espaço, que até então eu não tenho, e também preciso do sobrenome. E o que eu vou fazer aqui é, vamos lá, depois da referência do nome, eu preciso do e-comercial. Ok, eu já tenho. Eu agora preciso do espaço. E para poder colocar um espaço, eu preciso abrir aspas. Dou um espaço e fecho aspas. Só que tem um porém. Eu aqui estou concatenando três informações. Nome, espaço e sobrenome. Se eu estou concatenando três informações, eu preciso de dois e-comerciais para poder juntar, para poder concatenar as três informações. Assim como está aparecendo na tela para você agora. Eu agora vou dar um Enter e ele vai juntar essas três informações. Vamos ao exemplo 2. Nesse exemplo 2, a lógica, ela é idêntica. Eu quis trazer aqui apenas uma situação onde nós trabalharemos com mais operadores e mais referências. Vamos lá. Sinal de igual. Eu vou selecionar o nome, e-comercial. Agora entra o espaço. Então eu abro aspas, dou espaço e fecho aspas. Coloco o e-comercial de novo. E seleciono o sobrenome. Na hora que você está fazendo uma operação como essa, você, por um descuido, pode cometer o seguinte erro. Esquecer de colocar esse e-comercial que vai depois da referência de célula. Aí a gente coloca aspas, espaço, fecha aspas, coloca e-comercial e seleciona a última célula. Olhando assim, parece até que está tudo certo. O problema é quando nós damos um enter. E quando eu dou um enter, vejam que uma mensagem enorme aparece para mim. A gente tenta identificar o que essa mensagem está falando para a gente. Só que a gente não consegue. Essa que é a verdade. E nem tente fazer isso mesmo. Eu vou dar uma dica para você. Quando essa mensagem aparecer na tela, em função de um erro de função ou de operação, basta clicar em OK uma vez e esperar o que ele vai selecionar. Porque o Excel, para facilitar a nossa vida, ele seleciona o intervalo de caracteres que está com o erro. E veja que no nosso exemplo, o erro foi identificado entre o D9 e aspas. Ou seja, faltou o operador. Coloco agora o e-comercial e ele então está concatenando as três informações, ou melhor, as cinco informações corretamente. Eu vou dar um enter e veja que agora ele concatenou as três informações. Esse segundo exemplo foi apenas para simular esse erro para que você consiga se situar quando isso acontecer. Beleza? Bom, vamos ao terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, eu tentei trazer um exemplo mais prático, um exemplo mais do dia a dia. Imagine o seguinte, você, tenho certeza, que costuma fazer documentos no Word, correto? Eu também já fiz muito. E depois de um tempo, eu mudei. Eu comecei a fazer os meus documentos no Excel. Por quê? Porque nos documentos feitos no Excel, eu conseguia juntar funções que facilitavam a minha vida, que automatizavam algum tipo de rotina. E o que eu estou tentando trazer para você agora é algo mais ou menos desse tipo. Ou seja, eu quero montar um parágrafo de uma carta. Só que esse parágrafo dessa carta, ele é montado com algumas variáveis. Ou seja, dentro desse parágrafo, algumas informações, elas mudam de acordo com o cliente, com o mês, com o valor, com... Enfim, elas mudam. E o que eu vou tentar fazer agora é mostrar uma aplicação de como nós podemos usar o Excel para nos ajudar na montagem, por exemplo, de uma carta, de um parágrafo, onde algumas rotinas podem ser automatizadas. Nesse exemplo, eu vou montar aqui embaixo o texto, que será o parágrafo. E esse parágrafo, ele vai olhar para as cinco células de cima. E depois nós vamos mudar nome, e-mails, e vamos ver que no parágrafo ele vai alterar de acordo com a nossa necessidade. Vamos lá? Sinal de igual. Selecionei a primeira célula. A primeira célula, ela não tem espaço. Então, eu preciso colocar e comercial, abro aspas, espaço, fecho aspas. Ok. Agora vem o nome. Esse nome, inclusive, é um campo que vai mudar no nosso parágrafo. E comercial, selecionei o nome. Ok. Nome selecionado. Coloco o e comercial, preciso de mais um espaço. Então, abro aspas, espaço, fecho aspas, e e comercial de novo. Eu agora preciso selecionar um texto que ele é fixo, né? Um texto que identifica a falta do pagamento, mas ele está chamando aqui um mês. E esse mês, ele é variável. Eu, então, e comercial, espaço, e comercial de novo e chamo o mês. Selecionei o mês, e comercial, espaço, e por último, e comercial e seleciono a última célula onde finaliza o meu parágrafo. Eu agora vou dar um enter e veja que ele montou o meu parágrafo. E qual é a ideia de trabalhar com esse tipo de ferramenta, por exemplo? A ideia é que agora, campos que não sofrem alteração, não fiquem visíveis ao usuário. Fique visível ao usuário apenas os campos que sofrem alteração. Ah, eu agora vou fazer uma carta para devolver ao Davi Machado um débito de outubro. Dou um enter e ele já cria o meu parágrafo para o Davi referente ao débito de outubro. Certo? Então, a ideia é tornar o processo mais automático. E não abrir ao usuário a possibilidade de fazer a alteração em todo o parágrafo, mas sim nas partes em que ele realmente deve alterar. Bom, espero que tenha ficado claro o uso deste operador e também as possibilidades que ele acaba nos abrindo no uso de novas ferramentas. Beleza? Encerramos a nossa aula por aqui e nos encontramos na próxima aula onde falaremos sobre os operadores de referência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti